Respeito Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Faz barulho, é paredão, guarda chuva pra lançar Se você ouvir Mandela, bota meu copo Respeito Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Respeito Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Faz barulho, é paredão, guarda chuva pra lançar Se você ouvir Mandela, bota teu copo Respeito Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Respeito Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Faz barulho, é paredão, guarda chuva pra lançar Se você ouvir Mandela, bota teu copo Respeito Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Junk Dereca Tarvantam Junk Dereca Tarvantue Junk Dereca Tarvantlig Lurido Junk Dereca Tarvanta Tarvant시 SLUE Transcrição e Legendas Pedro Negri